Música 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 Fala quebrando aqui, vamos que vamos, falta quebrando gostosinho, quase merreque, mas Deus é muito bom, mas tudo aí, vamos subindo, 1.100 agora, continua subindo, falta quebrando aqui, obrigado senhor Por tudo, muito obrigado, valeu galera,otte aí tem mais demais aí, Fábrica foi no altar em Fábrica Música 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 Glória a Deus por isso, muito obrigado Jesus! Muito obrigado Senhor! Bom demais, bom demais Valeu Toda honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo Sem ele, não conseguiria fazer isso Muito bom Vamos rascar fechadinho para não perder ela Ela está boa, ela está boa Meu Deus, baixi, Senhor Jesus Cristo Muito bom, Jesus, obrigado Caraca, estava quase pousando Obrigado, Senhor Olha onde eu estava Quase pousando Ainda não está ganho não, mas A gente não está salvado Me deu essa oportunidade De tentar Jesus é muito bom Está quase pousando, meu irmão Cavalo doido Muito bom, obrigado, Senhor Muito bom Ainda estou aqui, sobrevivendo Kilômetro 54 Está raladinho, mas está gostoso Nada fácil, é bom É isso aí Vamos tentar mais essa vitória aí Vamos tentar ganhar mais altura aqui Para avançar mais um pouco Bom, muito bom, irmão Graças a Deus Graças a Deus Eu consegui ganhar 1.700 agora E vamos partir já já Amigo aí Eu, Wellington Dengue Fui salvo várias vezes por Deus Ajudou ali Todas as vezes eu estava pousando Falava com ele, me ajudava De 300, de 500 Esportava 1.700, 2.000 Aí encontrei aqui no meio do caminho Quem? Fabrício de Oliveira Olha ele aí É, irmão Conseguimos fazer aqui 70 km na raça Mas valeu a pena Não deu para fazer 100, 200, 300 Mas 70 aí valeu Que foi ralação pura Toda hora ficando baixo, alto, baixo, alto Valeu galera Até a próxima